Por que não começa com como está se sentindo? Nada bem. O que não está bem no momento? Tudo. Eu acho que se eu desaparecesse amanhã... ...o universo não ia notar muito. Uma das coisas que eu mais amo nessa vida... ...é que... ...não tem um adeus final. Eu conheci centenas de pessoas aqui... ...e eu nunca falo um tchau definitivo. Nosso maior medo não é sermos inadequados. Nossos maiores medos são os de sermos poderosos além da conta. Se não tem o que quer... ...você sofre. E mesmo que consiga o que quer... ...ainda assim vai sofrer. Não se pode ficar preso a uma coisa para sempre. É nossa luz e não a nossa obscuridade que mais nos apavora. Eu sempre falo... ...eu te vejo em outra estrada. E eu vejo. Pode... ...demorar um mês, um ano... ...as vezes anos... ...mas eu revejo eles. Nós todos fomos feitos para brilhar como as crianças. Não está apenas em alguns de nós, está em todos. Um dia você vai comer a sua última refeição... ...cheirar a sua última flor... ...abraçar um amigo pela última vez... ...sem saber que é a última vez. Por isso você deve fazer tudo o que ama... ...com paixão. Você sabe, eles dizem que nós moramos duas vezes. Uma vez quando a brilhará o nosso corpo... ... e uma vez... ... quando a última pessoa que nós conhecemos dizem ela. Eu quero viver de novo! Eu quero viver de novo! Eu quero viver de novo! ...que todos sentimos. Mas se você desistir hoje... ...não vai haver amanhã! Nos faz lembrar... ...que embora venhamos de lugares diferentes... ...e falemos línguas diferentes... ...nossos corações... ...batem como um só. Você fica falando pra mim... ...que não sabe mais o que fazer? Eu também não sei! Ainda não! Mas o que você quer fazer é errado! Isso é desistir! Porque... Nessão... ... A CIDADE NO BRASIL